Meu coração Meu coração te perdoa Pelas palavras brutais Não é qualquer coisa à toa Que vai tirar nossa paz Sei que o nosso sentimento da alento Não se deixa magoar Nossos desentendimentos passam como o vento Que não quer entrar Muito mais que qualquer fossa O amor se abossa Tem raiz no chão Meia volta e a gente volta Paixão Meia volta e a gente volta Paixão Meia volta e a gente volta Meu coração te perdoa Pois o ditado assim diz É mais humana mentira E a verdade infeliz Quanto mais você me arranha Mais você me ganha Com seu jeito a mais Lembro nossas fantasias Nas fotografias tão especiais Na difícil caminhada Na difícil caminhada Tudo, tudo é nada Vem a solução Meia volta e a gente volta Paixão Meia volta e a gente volta Paixão Meia volta e a gente volta Paixão Paixão E a gente volta Apigão Lisboa 5 E a gente volta Obrigado.